Salve, salve Brasil! Muito boa tarde, um bom sábado, pipoco dos cartões com mais um vídeo. Pessoal, vamos falar do que? Do Itaú Personalite. Essa aqui aprovou a conta do menino e limite que é bom até agora nada. Eu vou pessoal, é, apareceu o cartão de três descontos, né, que eu já disse que tinha, né, dos outros vídeos. É o único cartão que tem três descontos, vai fazer três meses de conta e já foi aprovado na conta aí Personalite. Falta aparecer aqui embaixo o nome da gerente, né, aqui embaixo, né, que vai aparecer. É porque como a conta é nova, né, eu vou ver se tem algum cartão disponível, não tem cheque especial também, ó. Só tem mesmo R$ 80,00 que eu coloquei na conta. Eu vou ver aqui se tem cartão, vou aqui em serviço, vou ver se tem cartão aqui, ó. Só tem um clique de três descontos mesmo, vou lá embaixo, pipoco mostrando tudo ao vivo aí, ó. Personalite tem oportunidade e oferta pra você, sujeito a análise de crédito. Vai aqui pessoal, opa, o jumento deitou, ó. É um jumento não, é um cachorro, né? Pois é, ó, deitou. No momento você não tem limite pré-aprovado da manteiga da RETEU. Se preferir nas próximas telas, você escolhe um cartão, solicita uma nova avaliação do seu perfil, e esta avaliação será mensal. O seu novo limite pode ser aprovado em até seis meses. Assim é a manteiga da RETEU, ó, não é? Nosso amigo, é, Cícero Romão, todos os membros do canal do Pipoco, assim é a manteiga da RETEU. Escolher um aqui, ó. Eita, que cartão bonito. Veja só pessoal, esse é do meu que eu tenho, né? Esse é o SIGNA SINAGUTURI, né? É, a unidade dele é 12V de 47,50, mas tem também os mais TK. Eita, agora esse aqui, pessoal. Esse aqui é o cartão do meu sonho. Esse é o cartão do seu sonho também, né, pessoal? Veja só, esse é o cartão, ó. Ah, rapaz, veja só pessoal, que luxúria esse cartão aqui, ó. Breck, com limite flexível. Esse cartão aqui, foi esse cartão que apareceu uma vez pra mim na conta varejo. Eu com medo não sentei o dedo. Aí sumiu até hoje, não apareceu mais. Esse aqui, né? Esse é o Breck, esse é o Bom, esse é o Freck Cível. Ah, a unidade dele é muito caro mesmo, viu? 12V de 83, mas isso aí você gastando, tendo uma movimentação boa no cartão, com certeza ele vai, ele vai ter desconto na unidade, né? Outro que tem o investimento aqui, ó. Veja só aqui embaixo. Ó, anuidade gratuita, cliente com investimento no Itaú Pessado LT, acima de 50K, gastando 10 mil por mês, né? Em compra, pra fatura, período de 3 meses consecutivo. Quando tomamos desde o desbloqueio do cartão, garantimos 100% de isenção da anuidade. Então quer dizer o quê? Se você usar 3 meses consecutivos, 10 mil reais, fica livre de anuidade, né? Isso aí não é problema. O problema é aprovar o cartão, né? Eu não vou pedir não, pessoal. Eu não vou pedir não. Sabe por quê? Porque a conta é recente, não aprovou nem esse aqui, que é um cartão mais fraco, né? O Visa. Imagina esse aqui. É pedir e ser negado, né? Primeiro eu vou movimentar a conta, trabalhar a conta, pra ver se um dia aparece aqui pré-aprovado. Se aparecer pré-aprovado, bem. Porque se eu for pedir agora, vai aparecer esse aqui, ó. Vai aparecer esse aqui. Se eu for escolher o cartão, eu posso ficar até ser meio com esse cartão em análise, viu? Tem pessoa aí que eu pedi, desde o tempo que eu pedi o clique, tá do mesmo jeito. Nem aprova e nem desaprova. Fica lá em análise, viu? Então, eu não vou pedir não, né? Porque aí a manteiga pode derreter e pode ficar aí, ser meio pancado. Pessoal, eu acho melhor um cartão que negue logo, ou se não, reprove logo, né? Porque cartão que fica em filha de espera, que nem a puta segura aí, tem pessoa 3, 4, 6 em filha de espera, é complicado, né? É melhor ou negar logo, ou aprovar. Valeu, pessoal. Um bom fim da semana a todos. Saúde. E até o próximo vídeo. É que sim, é sem vinheta e sem enrolação, Brasil. Muito obrigado. Pessoal aí de azeque, comenta o vídeo daquele lacre monstruoso. Vamos pra frente, porque atrás vem gente que quer não pegar a gente. Uma boa tarde, noite e um bom final de semana a todo mundo. Pipoco dos cartões para o Brasil. Muito obrigado, Brasil.